Oi, essa prima sua que tava me pedindo pra me seguir no TikTok, acho que ontem. Boa tarde, Luiz, Daniel, Sara, vá abrindo as telas, por favor. Ô, tira, não tem problema, tira. Tira, não se senta, né? Então, bora. Se eu não me engano, eu falo o nome dela, né? Júlia, Júlia, Júlia. Corta, corta, corta. Nos é 60, vamos lá? Cadê o restante? Tá na aula, Tia Nilo. Tá faltando o Theo, o Theo, o Theo. O Theo falou que vai na padaria, tia, eu não sei se a gente vai assistir a sua aula. Ai, meu Deus. Tá faltando quem? Murilo. Murilo, a internet dele, tia, sempre tá horrível, então não sei se foi por isso. E Caio não vai ver. Valentina também. Ai, Valentina, ai, Valentina. Tá, vamos lá? Vou esperar mais dois minutinhos pra ver se chega mais alguém. Caio, eu tô arrumando minha mesa, que tá em uma zona. Ah, e eu vou dizer o seguinte. Júlia, tá faltando o quinto e o sexto jogo. Tia, não me diga o que eu fiz hoje, tia. O quinto eu fiz. Ah, isso é porque quando eu vi, você não tinha feito. Calma. Então você já fez, beleza. E falta Valentina, com o primeiro, o segundo e o terceiro. Ela fez os três últimos, mas não fez os três primeiros. O restante todos fizeram. Tia, o sexto eu vou fazer quando acabar as aulas, que hoje de manhã eu não tava querendo entrar o sexto, só entrou o quinto. Ah, então, você não acabou, ué. Eu acabei o quinto, tia, não acabei o sexto. Ah, tá. Boa tarde, Murilo. Boa tarde, tia. Desculpa, eu tenho demorado um pouquinho. A tia liberou um pouquinho mais tarde e também eu te fiquei iniciando o meu plural. O meu plural, como é que tá? Página 266, não é? 260, corrigido 260, vamos lá. Agora já deu os minutinhos. Pinte a parte que representa... Ah, todo mundo já fez essa. Escreva o que significa quase 64% são de animais. Júlia? 64 em cada 100. A parte pintada do quadrado representa 36%, se eu não justifique. Fala, Júlia. Ah, tia, a letra C é do quadradinho amarelo, né? É. Ah, tá, tia. Sim, pois 36 quadradinhos estão pintados... Trinta e três quadrados de 100. Tia, eu coloquei sim, porque é 36 em cada 100. Muito bem. Sara, letra D é contigo. Leia as informações e assinale a alternativa correta. Os três primeiros itens, você vai dizer se é falso e verdadeiro, para depois dizer qual é a opção correta. A fração decimal que representa 36% é 36 centésimos? Sim. Verdadeiro. Toda porcentagem, o denominador excede. Segunda. Aproximadamente, 36% significa que, para cada 100 espécies de animais e vegetais conhecidas da mata atlântica, 36 são de vegetais. Não. Não, porque seria de vegetais e animais, né? Isso. Ok. Terceira. De 100 espécies, todas são de vegetais? Sim. De 100 espécies, todas são de vegetais? Não, 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 não é errado, não. Acabou de dizer que 36 é de animais e vegetais? Então, qual é a opção correta? Um. Espera aí, calma aí. Não tem opção aqui. Isso é impossível, porque não tem só a opção. Calma aí, calma. 100 espécies, todas são de vegetais. Não, falsa. 100 espécies de animais e vegetais. De 100 espécies de vegetais. Gente, não tem opção correta aí, não. Isso tá errado. Eu tinha marcado a 1 e a 2. Não, mas a 2. Eu também tinha marcado a 1 e a 2. 36, ele tá dizendo que são de vegetais. São de vegetais e animais. Eu acho que a 2 tá certa. Se eu não fizer, só por causa que eu sei que só a primeira tava correta. Olha só, gente. Aproximadamente 36% significa que para cada 100 espécies de animais e vegetais conhecida da Mata Atlântica, 36 são de vegetais. Os 36, tanto é de espécies de animais e vegetais. Então, não tem opção correta aí. Não tem. Tem erro aí. Vamos pra terceira. Deixa eu marcar o número 1 que tá escrito. Oi? Como essa não tem opção certa, eu já marquei a 1. Tá escrito ali a fração decimal. Já marquei aqui 1. Não marquei mais nada. Vamos, Ivi. Em uma caixa com 100 frutas, 60% são laranjas, 30% são maçãs e 10% são peras. O que significa cada uma das porcentagens? Tia, desculpa, aqui minha prima. É um bebê, ela tava gritando. Pede a prima e seu irmão pra sair do espaço onde você está. Agora é o momento da sua. 20% são laranjas, 30% são maçãs e 10% são peras. Isso, perfeito. Luiz, quarta questão. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, é responsável por realizar diversas pesquisas para saber, por exemplo, o número de habitantes, os hábitos dos brasileiros, o número de acesso à internet, etc. Vamos conhecer os resultados de algumas pesquisas realizadas em 2013. Letra A. Aproximadamente 40% de domicílios brasileiros possuíam pelo menos um cachorro. E quase 18% possuíam um gato. O que significa cada uma dessas porcentagens? O que significa, essa parte eu não entendi muito bem. Então eu coloquei... Olha, e tia, era 44, né? Não 40. Sim. Eu coloquei 44 em cada 100, 18 em cada 100. Eu não entendi o que era pra fazer com 5. O que significa? Mas é isso mesmo, 44 em cada 100 são... São o quê? São cachorros. Se eu coloquei 44 cachorros e 18 gatos. Isso, pode ser. Mas tem que dizer, Luiz, a porcentagem de quê? De qual tipo de animal, tá? Aqui eu coloquei 44 casas tem cachorros e 18 tem gatos. Ok. A primeira bolinha da página 262 é você também, Luiz. Como podem ser representadas essas porcentagens em números decimais? 44%. Como que eu posso transformar em número decimal? É, 0,44. E 18%? 0,18. Muito bem. Vamos aí, Cecília, letra B. Na mesma pesquisa, verificou-se que aproximadamente 42% de brasileiros com mais... com 10 ou mais anos de idade acessavam a internet por meio de microcomputador. E quase 12% por outros meios, como celular, tablet, etc. Sobre essas perguntas, é possível dizer que... 42 em cada 100 brasileiros com 10 anos ou mais acessavam a internet por meio do microcomputador, enquanto 12 em cada 100 acessavam por outros meios. Então, qual é a opção? É a primeira, a segunda, a terceira ou a quarta? A primeira. A primeira. O que é que eu quero voltar? Porque o meu som não está muito bom. Você quer que volte o quê? Não, tia. O que é por causa que o meu som acabou de voltar? O que é o quê? É isso que eu quero saber. O que você está fazendo, tia? Tinha chegando, você não tinha falado. Eu estou na página 262, letra B. Primeira opção. O restante, tudo lá para trás, já corrigi. Para sair, tia. Oi? Fala, Valente. Poderia repetir? Letra B. Tudo, desde o início? Não, minha página, tia. O número é... 262. O que você não pegou, você vai lá assistir a gravação. Está tudo lá, bonitinho. Página 262, letra B. É a primeira opção. Agora, quinta questão. Daniel. Pegue a folha de papel disponibilizada e faça o que se pede. Dobre a folha ao meio, ou seja, divida em duas partes iguais. Letra B. Cada parte pode ser representada por qual fração? Um meio. Um meio. Quantos por cento representa cada parte dobrada da folha? 50%. 50%. Faça o esboço da folha com a divisão em duas partes iguais. Então, faz um retângulo, divide ao meio, resiste à fração e à porcentagem. O que você vai registrar em cada parte? O que você vai registrar em cada parte? Que você dividiu a figura que você desenhou, dividiu ao meio e registrou o quê? Não fez, né? Daniel, meu lindo, desenha uma folha aí. Na letra C, na letra C, na letra C, na divisão. Tá aqui, eu vou. Desenhou? Dividiu no meio? Agora, cada parte representa o quê? Em forma de fração e porcentagem. O que você vai colocar aí em cada parte? Um meio e cinquenta por cento e um meio. Um meio e cinquenta por cento, pronto. Nas duas partes você vai escrever isso. Letra D. Agora, faça mais uma dobra na folha, dividindo-a em quatro partes iguais. Cada parte pode ser representada por qual fração, Daniela? Um quarto. Um quarto. Quantos por cento representa cada parte dobrada da folha? Um quinto por cento. Vinte e cinco. Porque se o total é cem e eu dividir em quatro partes, cada parte será vinte e cinco por cento. Já na página duzentos e sessenta e três, ele pede pra quê? Pra desenhar a folha, dividir em quatro partes. E em cada parte você escreveu o quê, Daniela? Vinte e cinco por cento e um quarto. Vinte e cinco por cento e um quarto. Luiz, você faz favor de prestar atenção na correção. Letra G. Murilo. Letra G. É a primeira coluna? Descute os descochos dos itens anteriores e complete a tabela. Primeiro você vai falar tudo em forma de fração. Dois meios, um quarto, dois quartos, três quartos, quatro quartos. Agora, porcentagem. Cinquenta por cento, cem por cento, vinte e cinco por cento, cinquenta por cento, setenta e cinco por cento e cem por cento. E fração decimal? Fração decimal? Cinquenta, cem centésimos, cem centésimos, vinte e cinco centésimos, cinquenta centésimos, setenta e cinco centésimos e cem centésimos. Alguém quer que repita? Eu. Qual, Ceci? Eu não entendi muito bem a fração e nem a fração decimal, só botei a porcentagem. Mas fração, o que que tá escrito aí? Um de dois, um meio. Dois de dois, dois meios. Qual é a dificuldade essa aí? Porque não prestou atenção na lateral anterior, né? E fração decimal é transformar a porcentagem em fração como cinquenta por cento, por cento significa dividir por cem, por isso que é cinquenta sobre cem, cinquenta centésimos. Entendeu agora? Se entendeu, complete aí. Valentina, preciso de ajuda? Não, Tia. Deixa a questão pra você, Valentina. Vamos lá? Tia, eu não fiz, é porque eu tinha que fazer um monte de coisa, eu ainda tenho que fazer. Vamos lá, Valentina. Vamos fazer juntos, então. Juntas pra poder você aprender a fazer. Faça o que se pede em cada questão. Contorne três, quatro das pedras. Como que você vai contornar? Vamos. Vamos que você pensou aí, Valentina. Tem quantas colunas de pedras aí, Valentina? Quatro, eu contorno quatro. Tem quatro colunas de pedras. Você tá pedindo pra contornar três, quatro, três quartos? Você vai contornar quantas colunas? Três. Três. Contorna aí. Aí tá perguntando. Quantas pedras representam essa fração? Tá contornado aí, são quantas pedras? Doze. Doze. B, 75% são quantas pedras? Olha só. Se tá em colunas, cada coluna desse corresponde a quantos por cento? No total é cem. E cada coluna? Valentina, é cem por cento ao todo. São quatro colunas. Então, cada coluna dessa representa quantos por cento? Rapidinho, tia. Se você pegar cem, dividir por quatro, dá quanto, Valentina? 25%. Ah, então cada parte dessa é 25%. Então, 75% são quantas pedras? Uma coluna é 25, duas colunas é quantas pedras? Quantos por cento? Oi? Peraí. Não entendi. Três. Três? Não, Peraí. Peraí. Valentina, presta atenção. Se você diz que cada coluna representa 25%, 25% corresponde a quatro pedras. Depois, a segunda coluna vai representar que porcentagem? 25% mais 25% dá quatro, Valentina. 50. 50. Representa quantas pedras? Oito. Oito. Ele quer saber 75%, vão ser quantas pedras? Doze. Doze. Isso aí. Pede aí pra justificar a sua resposta. Se eu botei três colunas. Não, senhora. Quer saber quantas pedras? Ele perguntou quantas colunas? Não pode apagar. Como que você vai justificar aí? Pois, cada coluna é 25%. 25 mais 25 mais 25, ou 25 vezes 3 é igual a 75. Muito bem. Cada um pode responder de outra forma, desde que vocês justifiquem as doze pedras. Agora, Valentina, letra C. O que você pode concluir analisando os itens anteriores? Olha só, três quartos das pedras, você disse que era doze. E setenta e cinco por cento, também você disse que era doze. E aí? É? É que meu pai veio aqui. De metade... Pode repetir, que eu não entendi, que tá muito baixo. Se três quartos da quantidade de pedras, você circulou doze. E setenta e cinco por cento, também você disse que é doze. Então, o que você pode concluir aí? E três quartos corresponde a setenta e cinco por cento, Valentina. E três quartos corresponde a setenta e cinco por cento. Eu ia falar isso, só que eu não sabia como é que eu ia falar. Agora, vamos para sete. Pode repetir, que minha mãe veio entrar aqui na mesma hora. Não? Pode repetir, que minha mãe veio entrar aqui. Três quartos corresponde a setenta e cinco por cento. Tia, eu posso falar sete? Pode. Os retângulos A, B, C e D têm as mesmas medidas e estão divididas em quatro partes iguais. Letra A. Pinte um meio do retângulo A. É... Não tem? Eu vou chamar de triângulo. Tia, pinta dois triângulos. Ok. Agora, cinquenta centésimo do B. Pinta dois triângulos. Zero vírgula cinquenta do C. Pinta dois triângulos. Cinquenta por cento do D. Pinta dois triângulos. Letra B. Observando as partes pintadas dos quatro retângulos, o que você conclui sobre o meio, cinquenta centésimo, zero vírgula cinquenta e cinquenta por cento? Eu ainda, né, tia? Sim. Que todos são o mesmo valor. Então, que todos representam a mesma parte, né? Isso, tia. Você pintou tudo a mesma quantidade. Ok. Agora... Eu coloquei que todos são iguais. Ok. Oitava, Ivi. Tia, desculpa se eu sou um barulho de vento, tia, que tá ventando muito. A professora Mariana solicitou aos alunos que colorissem um painel, usando as cores verde, azul e amarelo. O painel tinha a forma de um quadrado. Ivi estava dividida em cem partes iguais. Pedro pintou oitenta e oito por cento de azul. Quanto que corresponde oitenta e oito, Ivi? Oitenta e oito por cento. Tia, não seria oitenta e oito cem gavos ou centésimos? Centésimos. É, cento e oito. Mas quantas partes ele pintou? Oitenta e oito. Oitenta e oito partes. Oitenta e oito partes. Oitenta e oito centésimos corresponde quantas partes, Ivi? Oitenta e oito? Oitenta e oito. E oito centésimos de verde? Quantas partes de verde? Oito partes de verde. E quantos de amarelo? Quatro partes de amarelo. Ok. Vamos ver, Lucas. Zero vírgula cinquenta de azul. Quantos? Ele pintou cinquenta de azul. De verde? Meu Deus. É, trinta de verde. E de amarelo? Vinte de amarelo. Ok. Agora vamos pra lá. Ô, Luiz, acho melhor você deixar o jogo e prestar atenção na aula. Vou começar a mandar uma mensagem pra sua mãe agora. Por favor. Todas as vezes é a mesma coisa. É sempre jogo, jogo, jogo na minha aula. Agora eu vou passar isso pra coordenação, pra coordenação entrar em contato com os pais. Não é possível. Toda hora eu tenho que falar a mesma coisa. Será que você não entende? Na hora de aula é aula? Continuando, Ivi. Lara pintou quanto de azul? Clara pintou quatro de azul? Não, dois quartos. O que que é dois é de quatro? Metade. Ah, então, se é metade, pintou quatro. Pintou cinquenta de azul? Isso. E de verde? Um quarto? Quatro de azul? Não, quatro não. Ah, um de quatro. Vinte e cinco de azul. Vinte e cinco de azul. Não, de verde. De verde, é. Vinte e amarelo. Mais vinte e cinco de amarelo. Isso. Téu, eu estou na página 264, na oitava questão, letra A. Vamos lá. Então, depois que você analisou cada uma, vamos responder aí, Ivi. Letra A. Quem pintou a maior parte do quadrado de verde? Lucas. Por quê? Pois foi a maior quantidade da cor vinte. B. Quem pintou a menor parte de amarelo? Lara. Não. Não? Calma aí. Não, depois de cinquenta? De amarelo. Calma aí, calma aí. Rapidinho. Volta em cada item e vê a quantidade. Por isso que era bom botar em cima das cores. Lara, não. Ué, se você disse que Lara pintou vinte e cinco. Ah, a menor parte, tia, eu falei errado. A menor parte. Foi, Pedro. Pedro, por quê? Pois foi a menor quantidade da cor amarelo. Letra C. Quem pintou partes iguais da mesma cor? Por quê? Lucas e Lara. De azul. Foi, calma aí. Lucas e Lara é de azul. Pois foi a mesma quantidade. Ok. Agora, antes de eu fazer essa nona, essa parte dos sessenta e cinco, nós vamos para a parte dos sessenta e seis. Vamos lá. Considere cada um dos hexágonos como todo referência e complete a tabela. Cecília. Número de partes iguais de cada hexágono. Eu não tinha feito. Eu não entendo. Mas, número de partes iguais de cada hexágono. Cinco da hexágono A. Não estou vendo cinco, não. Estou vendo mais. Ah, seis. Seis, seis. Seis, dois, seis. Olha só. Só um minutinho. Levanta a mãozinha aí quem fez essa parte dos sessenta e seis. Tia, eu não fiz a aula toda. Eu só fiz a primeira e a segunda. Ninguém fez? Então, vou dar tempo para vocês fazerem. Qual, tia? O rolê dever de casa? É, Murilo. Presta atenção, Murilo. Eu já fiz já, tia. Quem não fez, vou dar um tempo para fazer. Ô, tia. Mas, você não tinha explicado a página dos sessenta e cinco. Você vai explicar nessa aula? Vou. Eu falei que eu vou pular ela, fazer a página dos sessenta e seis. Depois eu volto lá. Eu falei que eu vou pular ela, fazer a página dos sessenta e seis. Eu falei que eu vou pular ela, fazer a página dos sessenta e seis. Tia, está um vento enorme aqui fora, tia. Até caiu a internet. Aqui também. Isso aqui em casa está tão ventando, que a janela do meu closet que nunca consegue abrir nem fechar, está batendo em toda hora, de tanto vento. Tá, deixa eu ver aqui o negócio. Já volto. Tchau. 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 Tchau, entendi a quarta questão. Cadê a tia? Ela pediu licença para ver alguma coisa. Já estava me falando. Tchau. A quarta questão? É, Tia, é para a gente usar essa imagem que estão com as folhas aqui de cima? Isso, você tem que saber quantas folhas tem ao total. Chegou aquela das pedras que a gente circula para saber? Pode ser. Tia, na quatro, contando com as folhas que tem três ou não? Ah, não, aí conta com uma só. Tia, na três, eu não entendi muito bem a três. Como assim? O que significa cada uma dessas porcentagens? Gente, o que mais vocês fizeram foi isso. Ah, na segunda questão é a mesma coisa. Eu não lembro. Gente, acabou de fazer isso na segunda questão, não sabe o que é isso. Misericórdia. Tá lá escrito, o que significa? Lá embaixo tá perguntando a mesma coisa, o que significa? Ó, falta de leitura, gente, esse quinto ano. Tchau. 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 Tia, eu acabei a máquina toda. É pra eu levantar a mãozinha? Pode ir levantando, pra eu saber. Tia, eu acabei a máquina toda. Tia, eu acabei a máquina toda. Luiz, faz favor de abrir a tela. Vamos lá? Cadê, Théo? Você? Entrou na sala. Não te vejo, não te ouço. Pra mim não tá em sala, Théo. Eu tô na padaria, no escritório eu não posso abrir a câmera. Ah, então pelo menos você entra, dá uma boa tarde pra eu saber que você está aí, né? Boa tarde, tia. Boa tarde? Você tá com o livro aí? Oi? Você tá com o livro aí? Note. Sem material, sem nada. Eu vim correndo, tia. Pode ir correndo com o livro debaixo do braço, menino. Vocês aí. Você sabe botar o obstáculo. Ó, vambora. Cecília, nada? Tô acabando a quarta. Daniel, Murilo, Valentina. Tô acabando a quarta. Tia, eu já não fiz há muito tempo. Você acabou? 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 Coloca a mãozinha. Tia, por um segundo eu achei que ia você falar debaixo do chuvaco. Tia, por um segundo eu achei que ia você falar debaixo do chuvaco. ela tava lente ali, Daniel. Ela tava lente, não é Daniel? É cachorro ou gato? É gato. Ela me achou aqui na janela. Pulou aqui. Esse é meu sonho, é ter um cachorro. Agora nós vamos começar. Já dei tempo o suficiente. Vamos lá. Número de partes iguais do hexágono A, B e C? No A, 6, no B. No 2 e C, 12. Fração que representa cada uma parte. 6 em cima do 100? 2 em cima do 100? 2 em cima do 100? Não. Ele quer saber uma parte em cima do número que está aí. Então é 1 sexto. Pode apagando tudinho o restante. 1 meio, 1 dozeavos. E na frente escrever por extenso. Eu achei que eu tinha errado, mas graças a Deus eu acertei. Agora a segunda questão. Luiz, complete o quadro. Fala esse porcentagem e depois o que significa. Não, fala a porcentagem e o que significa. 7%, 7 em cada 100. 11%, 11 em cada 100. 90%, 90% em cada 100. 33%, 33% em cada 100. 99%, 99% em cada 100. 43%, 43% em cada 100. 2,5% em cada 100. Agora, Daniel, de acordo com o censo realizado pelo IBGE em 2010, a geladeira era o aparelho mais encontrado nas casas dos brasileiros. Aproximadamente 92%. Já a TV e o rádio foram encontradas em cerca de 76% das casas. O que significa cada uma dessas porcentagens? 96% em cada 100. 76% em cada 100. Ai, 92% em cada 100. 76% em cada 100. Mas tem que dizer, 92% de 100% tem geladeiras. Você tem que identificar quem é alguém. E 76% de 100% tem TV e rádio. A gente lê isso aí. Murilo, quarta questão. Clara está juntando folhas de diferentes plantas para realizar uma experiência de ciências. Do total, 50% das folhas ficarão expostas ao sol e 25% serão guardadas em uma caixa. Bem hoje nos raios solares. Quantas serão as folhas em cada ambiente? 50 folhas expostas ao sol e 25 folhas guardadas. Muito bem. Letra B. A quantidade de folhas que sobrar corresponde a que porcentagem? 50%. Ah, não. Não, 25%. Desculpa. Ah, tá. 25%. Eu li errado. Ok. Muito bem. Agora sim. Podemos voltar na página 265. Deixa eu ir aqui pro quadro. E agora é pra ir pra página 255? 265. Isso, isso aí, tia. Vamos lá. Eu não vou fazer isso aqui não, com vocês não, que eu vou dar tempo. Eu vou explicar a porcentagem, como resolver a porcentagem. Tem algumas porcentagens que são muito claras, por exemplo. Por exemplo, 50% significa metade, mas eu quero registro de como chegar esse resultado fazendo o desenvolvimento. Por exemplo, eu tenho 100 reais. 100 não, 200 reais. Eu tenho 200 reais. Vou dar 5% ao meu amigo. Então, eu vou dar 5%. Então, eu tenho que descobrir 5% em cima de 200. Quanto que é? O que eu posso fazer? Primeiro passo. Transformar essa porcentagem em fração decimal. 5% é o mesmo que 5 centésimos. Esse é o primeiro passo. Então, eu tenho que descobrir 5 centésimos de 200. Então, bota aqui, 5 centésimos de 200. Esse de, matematicamente, é vezes. Vezes. Tá? Se é vezes, eu vou multiplicar o 5 pelo 200. Então, 5 vezes 200 vai dar 1.000. Ok? Passo o traço porque tenho 100 aqui embaixo. E repito ele. Então, eu multipliquei os dois números de cima. O 5 vezes 200 deu 1.000. E vou dividir por 100. Divisão cancela zero. Então, eu posso cancelar esses dois zeros do 100 e dois zeros de 1.000. Quando cancelar, tem que cancelar a mesma quantidade. Não pode ser cancelar quantidade diferente. Então, 10 dividido por 1, o traço aqui significa divisão. 10 dividido por 1, 10. Então, 5% de 200 é igual a 10. Difícil? Difícil? Mais ou menos. Outro exemplo. Eu tenho 500 reais. Vou gastar... Vou gastar 18%. 18%. Então, eu tenho que descobrir 18% em cima de 500. Primeiro passo. Transformo em uma fração decimal. 18% de quem? De 500, que é o valor que eu tenho. O que eu faço? O D significa vezes. Pego esse 18, multiplico por 500. Eu vou repetir esses dois zeros aqui. 5 vezes 8, 40, 4. 5 vezes 1, 4. Ou mais 5. Não. 5 vezes 1, 5, 4. 9. Então, dá 9.000. Dividido por 100. Repito o 100. Cancelo os dois zeros de cada um. 90, dividido por 1, 90. Então, 18% de 500 é igual a 90. Vamos tentar fazer aí? Eu vou deixar no quadro para vocês acompanharem. Daqui a pouco vocês estão fazendo isso, ó. Tranquilamente. Tinha, isso é para fazer em todas essas questõezinhas, né? Então, na única questão que não vai precisar disso, vai ser a segunda bolinha da B. Marca aí. E... Segunda bolinha da C. A terceira bolinha também, se não quiser, vai depender. Essa última bolinha vai depender. Quem quiser fazer através de uma porcentagem. Ah, mas como assim? Nisso que vocês fizeram aí, vocês vão entender. Tia Marcia, eu não entendi direito. Ô, tia Marcia, agora é preciso fazer tudo isso, tia? Eu fiz sim fazer isso daí. Sim, tem várias maneiras de fazer. Mas eu quero desenvolvimento. Desenvolvimento. Você fez como, Sara? Tia, eu fui pensando, né? Sim, se for... 50%, tia, vai ser a metade. Foi assim que eu fui fazendo. Tá, mas o que eu acabei de falar? Que eu quero desenvolvimento? Ô, tia, mas e essa letra A? Porque é 50% de R$6,00. Ah, de R$6,00. Ah, é a mesma coisa daí, tia, que você fez? É, 50 centésimo de R$6,00. Ô, Murilo, preste atenção. Primeiro passo é pegar a porcentagem, transformar em uma fração decimal. E sempre será 100 no denominador. E você vai multiplicar com o número que está pedindo o pronunciado. Só que os dois números de cima você multiplica. E repete o de baixo, que sempre será 100. Se tiver zeros, você cancela o zero e depois, ó. Divide o que sobrou. 10 dividido por 1, 10. 90 dividido por 1, 90. Ô, tia, o que é que tem que fazer esse desenvolvimento? Entendi. Oi, Sara? Quais questões que tem que fazer o desenvolvimento? Todas as vezes que eu pedi porcentagem. É saber o valor. Tem que ser o número exato, tia. Vai dar tudo exato aí. Então já sei o que eu vou precisar fazer. Oi, tia, eu não entendi como que faz esse desenvolvimento. Tia, a Liana... Olha só, Sara, quando eu estava explicando como você disse, ah, eu fiz mentalmente, você nem prestou atenção. Mas tem sim, tia. Não é possível. Olha só, o que eu fiz aqui primeiro? Olha pra cá. De 5% eu fiz o quê? Fala pra mim. De 5%, tia? É. O que eu fiz? Na frente dele. Você fez a fração? Sim, essa fração saiu da onde? Da porcentagem? É, é da porcentagem. Todas as vezes que é uma porcentagem, o denominador é 100. Então esse 100 sempre vai aparecer. Se é 5%, 5 centésimo. E o restante saiu da onde? Do número? Do número que eu quero descobrir. Se eu quero saber 5% de 200, vou ter aqui, ó, D 200. O D significa o quê? O D? É, o D. D, D, D de dado. Vezes? Vezes. Então é só multiplicar. Se ele significa vezes, 5 vezes 200, mil. Repete o 100 que tá lá embaixo, depois cancela os zeros. Vamos tentar fazer. Ali da parte que você cancelou os zeros, é pra gente sempre cancelar dois, né? Porque tem dois zeros no 100. Isso. Tá. Ô, tia Márcia, o que que a gente faz com o que a gente multiplica dos 5 e 200? O que que faz com os 5 e 200? O que que esse sinal tá aqui? Vezes, não. Mas o que a gente faz com o número que a gente multiplica deles? Coloca na frente. Ah, tá. Eu fiz, você não tá acompanhando aqui não, na tela, né? Tá. Tia, a segunda bolinha da B, tá perguntando que porcentagem falta concluir. Murilo, fecha o microfone. Se 25% foi a quantidade de tarefa, falta quanto concluir? Então, essa aí é bobinha. Se o total é 100%, eu já fiz 25%, falta quanto, Júlio? Ô, tia, sempre, não tem um número que é antes do D, do D que é vezes? Sempre embaixo vai ser 100? 100, porque é por cento. Significa dividir por 100. Tia, eu achei que, tipo, se fizesse a nanã, mudaria alguma coisa assim. Se o número mudasse, se o mundo mudasse, ele mudaria também? Não, muda não. Tia, eu achei que, tipo, se o número mudasse, ele 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 mud Obrigado. Obrigado. A primeira bolinha da B, aí, Tia, como assim, justifique sua resposta? Você vai dizer qual é a porcentagem e justificar, explicar por que você chegou a essa conclusão? Tia, mas só quando já fiz o desenvolvimento? Então, justifique o desenvolvimento. Oi, Tia Márcia, eu não tô conseguindo fazer, Tia, o desenvolvimento. Nada? Nem olhando pro quadro? O que é isso, Sara? Tia, mas onde saiu esse mil que tá aí, esse cem? Para, Sara, não tá prestando atenção na explicação, Sara. Eu prestei, Tia, mas não consigo fazer. Então, você vai esperar. Não é possível, eu não consegui. Acompanhando o processo aqui, lá na letra A tá dizendo, 50%, bota 50%, transforma em fração, multiplica com o número que tá aí. O que é isso? O que é isso? Acompanhando isso aqui? Ó, Tia. Não é possível. Eu já tô fazendo as primeiras... Primeiro as pontinhas que tem que fazer esse raciocínio aí. Aí eu tô na terceira pontinha da C, eu não tô entendendo muito bem como fazer esse raciocínio. Ô, Tia, quando a Cecília terminar, eu quero falar. Gente, olha só. Vou fazer o seguinte, eu vou ter que fazer com vocês que parece que ninguém tá entendendo nada, não é possível. Vamos lá. Tia, eu entendi. Tia, eu entendi, é porque... Tia. Ok. É por causa que na segunda letra da B, a gente tá falando que é porcentagem, mas é pra gente falar só a porcentagem, porque dá pra saber com um simples olhar, ou é pra gente fazer algum tipo de conta? Pode fazer uma conta. Responda essa questão. Não, mas é necessário fazer na segunda bolinha da B uma conta? Vamos chegar lá pra poder ver o que eu vou colocar? Vamos lá? Lembra A, se um suco natural custa seis reais e uma criança tem apenas cinquenta por cento desse valor, quanto ela tem? Três reais. Três por cento. Preste atenção, Sara. Transforma em uma fração. Cinquenta centésimo. Se tem seis reais, vezes seis. Até aqui, Sara, tá difícil? Não, tia, foi no final que eu não consegui. Mas só multiplicar cinquenta vezes seis, trezentos. Sobre cem. Cancel os zeros. Três dividido por um três. É isso? Não entendei isso aqui? Que o que sobrar divide? Três dividido por um três. Esse traço de fração significa divisão. Já falei isso. Ah, tá. Tico, eu não sei o outro e me confundi. Então, quanto ela tem? Ela tem três reais. Letra B. Tia, eu vou... Tia, o resultado deu certo, só que eu fiz ao contrário a conta. Tia, na beira, eu vou achar, gente. Júlia, ouça... Não, Ceci, agora sou eu sozinha. Júlia, como que você faz o contrário, pra eu entender? Tia, aqui, sem querer, eu comecei em seis por cento. Não é seis por cento? Não, não é seis por cento. Então, pode apagar. Primeiro, tem que apagar, que primeiro é a porcentagem. Pode apagar. Das oito tarefas... Apaguei, eu tô copiando agora do quadro. Das oito tarefas que Júlia tem para casa, ele já fez 25%. Quantas tarefas foram concluídas? Então, bora lá. 25% é o mesmo que 25 centésimos. Vezes quem? Tem oito tarefas. Multiplicar 25 por 8, que vai dar 200. E vou dividir por 100. Cancelo os zeros. Dois dividindo por um, dois. Então, são duas tarefas. A justificativa está no desenvolvimento. Essa é a primeira bolinha. A segunda. Que porcentagem da tarefa falta concluir? Se ele já fez 25, no total são 100? Então, vai ser 100% menos 25%. É igual a 75%. Tá aí. A justificativa através do desenvolvimento. Esse já acertei. Esse já acertei. Eu coloquei diferente. Eu coloquei 75%. Pois 25% das tarefas já foram feitas. Então, 100% menos 25% vai ficar 75%. Ok. Camila é uma garota que sabe como poupar o dinheiro que ganha. Ela já tem 400 reais. Desse valor, 25% ela ganhou no seu aniversário. Quanto que ela ganhou? X, pera aí. Só pra fazer, senhor. Não fiz. 25%. Vou transformar aqui. Dá 25 centésimos. Vezes 400. Vou pegar o 25, multiplicar por 400, que dá 10 mil. E vou dividir por 100. Cancelo dois zeros. 100 dividido por um, 100. Então, ela ganhou no seu aniversário 100 reais. Ela pretende doar 200 reais para uma instituição que cuida de idosos. Que porcentagem do seu dinheiro será doado? Se ela tem 400 e vai doar 200, logicamente ela vai doar a metade. Que corresponde a 50%. Letra na última bolinha. Com 75% da quantia que sobrar após a doação, ela irá comprar um jogo de xadrez. Então, com 75% da quantia que sobrar após a doação, ela vai comprar um jogo de xadrez. Quanto custará esse jogo? E aí, faz como? Rapidinho. O que é que eu tenho que fazer? 75% Ah. Igual a 75. Ó, ela tem 400 reais, ganhou 100 de aniversário. Do aniversário. Pretende doar 200. Dos 75% da quantia que sobrar da doação. Sobrou quanto da doação? 200. Então, vai ser 75% de 200, não é isso? Uhum. Então, eu vou botar aqui em cima. Essa última. Vai ser 75% igual a 75%. Igual a centésimos vezes o zero. E é igual a... Peraí, deixa eu falar aqui. 15 mil. Então, se é os zeros, é igual a 150. Conta aí. Pronto. 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 Encerrei por hoje. Essa porcentagem, vou deixar aqui. Um pouquinho. Pra gente treinar bastante. Tá bom? Aí, segunda-feira, a gente se encontra, se Deus quiser, pro próximo capítulo. Tchau, gente. Hoje é fácil. Vamos final de semana. Que legal. Vamos final de semana. Vamos final de semana, Tia. Tchau. Tchau, gente.